Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Como é que foi a vossa quinta-feira? Foi boa? Hoje é sexta-feira. Sexta e pouco, tá, galera? Sexta e pouco! O Gilberto acabou de acordar há pouco tempo. Dormi mesmo aqui no parqueamento que vocês viram ontem, que eu coloquei o antifreezer no caminhão. Saí por volta das 5 da tarde, 5 por 5 e alguma coisa, alguns quebrados. E acabei voltando por volta das 10, 10 e pouco. Tá, galera? Então, o Gilberto está aqui. Também dormiu um colega lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Estava lá atrás. Também a prancha, aquele que está aí. E aí tem um motorhome. Um carrinho de recreativo, de recriação. Tá, meus amigos? Agora o Gilberto vai ver se vai descarregar. E vai carregar hoje. O Gilberto vai carregar hoje. Por quê? Porque se vocês viram, eu saí a semana passada para a Flórida. Agora, já voltei, já estou aqui perto de casa. Graças a Deus, vou chegar em casa sem salvo. Em nome do Senhor. Em seguida, vou carregar o caminhão. Para deixar o caminhão carregado. Para descansar um pouco e depois voltar a rodar, tá, galera? Porque a semana passada, como eu não rodei, nessa semana tem que ser assim. Anda, ripa. Carga. Me perguntaram por que não estavam me vendo comer. Galera, eu comi ontem. Só que eu não gravei. Por quê? Porque eu estava no telefone. Estava a falar o telefone. Então, como eu estava a falar o telefone? Por isso que eu não gravei. Estava com saudade de hoje, eu estou andando adentro. Me desculpe aí, nutricionista. Já cheguei aqui no lugar em que eu vou descarregar. Aqui não tem mimimi, não tem som mesmo. Chegou, tirou aí sim, está descarregado, tá, galera? Vocês viram, né? Acabei de tirar a cinta. Nem tirei a cinta, ele já vai levantar o contentor. Ele está lá, sabe? Só que eu não posso ficar aí porque é perigoso, não é? Não sei se isso pode escorregar para esse lado aqui. Então, por esse motivo, eu ainda não vou lá e cinta. Estou em segurança, muito importante. Viram? Bem rápido, não é, galera? Isso aqui é bem rápido. Agora acompanha de novo o Gilberto e o Lai Cinta, está? Anda, ripa. Essa aqui já foi. Essa já foi. Agora vou em direção a outro carregamento, tá, galera? Vou ter que pegar outra carga agora porque quero chegar em casa o mais cedo possível para ver se descanso mais, tá? E depois saio. A outra carga é para descarregar no dia 20. Dia 20, isso. Acho que vai ser no domingo, não tem a ser tanto. Meus amigos, já está aqui na região de New Hampshire. Galera, o negócio do caminhão está duro, não está fácil, hein? Não está fácil se mantém no negócio do caminhão. Por quê? Devido às cargas. As cargas estão a preço baixo, mais baixo mesmo ao preço do mercado. E o diesel, outras despesas. O diesel está, ela até conseguiu dar uma estancada. Ele parou, ele subiu, subiu, subiu e parou. Agora só está oscilando uma margem de 5 dólares e pouco, 4 dólares e tal. Nessa margem está oscilando o diesel. E de vez em quando eu consigo o diesel a 3 dólares e tal, lá no Madflap. Mas agora também, eu fiz um novo cartão de combustível. Porque o cartão que eu tinha anteriormente, eu só podia abastecer no Loves. Agora eu fiz um cartão com o meu factor mesmo, que vai me possibilitar abastecer só no Petro e na TA. São as dois postos. Então, a maneira que a pessoa tem para encontrar, para cortar gastos, tem que ser no combustível, é o principal. O outro que é difícil a pessoa fazer, diminuir tanto, é o seguro. Porque o seguro varia de zip código. O zip código é de cada código postal e de cada estado. Como é que isso funciona? Imaginemos, se você vive no estado de Massachusetts, e você tem um código postal de Boston, é bem provável que o teu seguro fique um pouquinho mais alto. Agora, se você tem um zip código de Four River, ou de Ooster, ou de uma outra cidade, de Glimber, ou Rochester, Rochester, acho que está ficando um pouquinho caro. Isso aqui é um machismo, tá? A galera do Massachusetts pode deixar nos comentários. Eu não tenho muito bem a certeza, mas eu acho que é isso aí. Porque eu me recordo da outra vez, quando eu já estava para morar em Massachusetts, porque eu já tinha três places de Massachusetts. Então, eles me explicaram com relação ao seguro do carro pequeno, que variava de zip code para zip code. O meu domicílio lá em Massachusetts era Four River. Então, o meu seguro era um pouquinho mais baixo, lá em Massachusetts. Mas para a galera de Boston, já era um pouquinho mais alto. Então, se você conseguir cortar certos custos, como eu tenho certos custos, que é de mecânica, eu já corto muito deles. O que eu posso fazer, eu faço, que seja mais caro. O que eu acho que é mais barato, eu mando a outra pessoa fazer. E eu respeito o trabalho de todo mundo, respeito a mão de obra de todo mundo, porque cada um deve dar valor ao seu trabalho. Se alguém me deu um orçamento alto, é o orçamento dele. Eu não sou obrigado a fazer o trabalho com ele. Eu procuro um orçamento mais baixo, que vai ao meu nível. Vocês entendem? Mas eu não vou estar lá, pegar e dizer que não, não vai fazer o trabalho lá, porque o trabalho é muito caro. Não vou fazer isso aqui. Eu até posso pegar e dizer que é um pouquinho mais caro com relação a outros sítios. Mas às vezes tem vantagem, tem desvantagem. Por quê? Porque a pessoa é mais rápida e depois você está num track stop, geralmente os track stop, o trabalho é bem mais caro. Por quê? Porque você pode deixar o caminhão lá, e ir para casa. Às vezes você parou o caminhão lá, e o caminhão já não pega, às vezes alguma coisa aconteceu. Então o trabalho deles vai ser sempre mais caro do que um trabalho convencional. O trabalho aqui no Norte é mais caro do que lá na Flórida. A qualidade pode variar? Sim, pode variar. Dependentemente de cada técnico. Há técnicos aqui no Norte bem gabaritados, e há técnicos na Flórida também bem gabaritados. Tudo depende de onde você vai. Eu, no meu caso, não escolho tanto. Por esse motivo, eu me lasquei a semana antepassada, duas, três semanas para cá, quatro. Me lasquei, levou o caminhão, confiando no mecânico. Já mesmo vendo o review dele na Google, que já não era muito boa, mas pronto, isso aqui é outra questão. Às vezes eu levo em qualquer mecânico na Flórida, porque eu sei o que precisa fazer no meu caminhão. Você me ligou e me falou, o caminhão está assim, 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 assim. Eu já sei o que fazer. Ok, leva na oficina X. E eu falo com o dono da oficina, eu falo com o mecânico. Olha, troca só isso, aquilo e aquilo. Mais nada. Ok? Ok. Então é mais ou menos assim, que a coisa funciona. E dessa forma a pessoa vai tocar no barco. Porque senão está bem difícil. E mesmo assim eu já vejo dificuldade. Agora imagina as pessoas. A única coisa que eu imagino, que eu falo sempre, são as pessoas que não entendem de mecânica. Eles não entendem, não é porque eles não querem entender. Eles não entendem porque não sabem. Não tiveram certas oportunidades que nós tivemos. Como as vezes eles tiveram oportunidades que nós também não tivemos. Eu na minha casa tive a oportunidade de crescer ao lado de alguém que mexia com mecânica. Ao lado de alguém... Olha aquela carga aí. Que lê uma carga honra, tá? Esse Gilberto começa a falar uma coisa, muita de assunto. Eu tive a oportunidade de crescer ao lado de alguém que entende de mecânica, que mexe com caminhões, que repara o motor, que repara a transmissão, que repara o diferencial, que repara coisas sérias, que soldam, que fazem trabalhos básicos de eletricidade, que fazem trabalhos básicos de pintura. Então, eu aprendi de tudo um pouco. O pessoal do Brasil e o pessoal de outros países sabem como é que funciona. Você trabalha lá em Angola, você é mecânico, ao mesmo tempo, você faz o trabalho lá na oficina. Agora, aqui nos Estados Unidos não. Você é mecânico, é mecânico. Você tem que fazer um pouco também de eletricidade, mas muito pouco eletricidade, muito básica. Já no... Em Angola não, o eletricista é eletricista. O trabalho dele é só mexer com fio. O bate-chapa é bate-chapa. O bate-chapa é o lanterneiro no Brasil. Tá, galera? Isso é só uma dica. Ih, já ficou longo. E cinco minutos? Ha, ha, ha. Diberto fala muito. Por esse motivo, eu não gosto de mentir falar, tá, galera? Ha, ha. Aqui a gente explica tudo certinho, tá? Aí, caçambeiro. Caçambeiro. Ha, ha, ha. Essa caçamba, nós em Angola, nós teríamos coragem de socar areia, mas é cheia de areia, tá, galera? Por esse motivo, é que lá as coisas não duram, desse gênero. Porque nós podíamos encher de areia, e areia não é rasa plana, não. Tem que ter aquela montanha em cima, chamada mulumba. Porque se o cliente vai comprar areia e não vê aquela montanha, ele não leva, ele tem que ir à montanha, tá, galera? Ha, ha, ha. Esse Gilberto aqui já rodou muito. Gilberto é muito rodado. Ha, ha, ha. Olha, para outro caçambeiro lá. Olha outro caçambeiro. Já está aqui na minha cidadezinha. Tá, galera? Vou ver agora se vou parar. Vou deixar minha roupa de cama lavar, enquanto vou carregar o caminhão. Vou deixar a roupa que eu sigo a semana passada também para lavar. E depois, em seguida, assim que eu voltar, só coloco no secador. Porque aqui nós não colocamos a roupa no varal, que é no fio, em Angola. Aqui não, aqui coloca-se no secador. E fica lá, seca. Depois de secar, dobra. Coloca na pasta e vaso. Tá, galera? Apanha aí, fechou. Ha, ha. Galera, Gilbertão já chegou para carregar, tá? Gilbertão já chegou para carregar. Essas madeiras aqui, lá em Angola tem madeiras. Geralmente as madeiras são daquela forma assim, grande. Não são tão pequenas como essas aqui. E lá tem madeira, que só uma única madeira já é suficiente para o peso do caminhão. Às vezes, a maioria das vezes é 3, 4. As torras, como chama-se no Brasil. Mas às vezes só uma única, já cabe o peso do caminhão. Tá, galera? Vocês já vejam, já sempre carregam aqui nesse sítio. Eu também estou a carregar muito aqui. Tem um outro cliente meu também, daqui do Maine, que também já me ligou também. Me disse que também está com um projeto bom. Só que o projeto dele é sair. A carga dele daqui não precisa lona. Sai daqui do Maine para Norte Carolina, do Maine para Ohio. Mas ele está a pagar muito bem. E o projeto dele vai começar o próximo mês, em Março. Então, aí, Março Mulher! Março Mulher está chegando, tá, galera? Então, possivelmente, Gilberto vai estar a fazer mais aquela carga lá. Porque quando chega o tempo que não precisa lona, eu prefiro fazer aquela carga lá, porque aquela carga aí, não precisa lona. E ele paga quase o mesmo que essa carga paga. Tá, galera? E não precisa chegar na Florida, porque a Florida, às vezes, é que rebenta com a pessoa, porque a Florida não tem carga para sair lá. Então, as cargas daquele, como vai geralmente para Norte Carolina, Ohio, são sítios bons de carga. E ele também paga bem saindo daqui. tem uma carga que não precisa lona. Então, eu prefiro passar para pegar mais aquelas aí, tá, galera? Soltar o ouro, tá? O Gilberto está para agora e acho que já está vindo comigo. Está para agora mesmo. Ah, não, não. Oh, está mesmo. Isso é o que o Gilberto adora. Espera aí, estamos ali. Galera, isso aqui é o que o Gilberto adora, tá? Isso aqui é o que o Gilberto adora. Gilberto chega, descarrega. Viram de manhã, né? Gilberto chega, vai carregar. Isso é o que o Gilberto adora. Então, amigos, Gilberto de volta, tá? Carga pronta, amarradinha. Eu gastei aproximadamente aqui uma hora e meia só para amarrar a carga, porque quando é para amarrar a carga eu não tenho pressa. Tá, galera? Esse aqui é o resultado final. Deixem aí no comentário. O que vocês acham? O que vocês acham, meus amigos? Gilberto agora tem que mandar para dar para casa. Tem roupa para organizar. Comida para mandar para a barriga porque o Gilberto ainda não comeu nada desde de manhã. Tá, galera? Olhem aí. O que vocês acham? Está bonito ou não está? Vocês acham que esse rapaz aí manda vir cinto ou não? Hã? Ha, 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 ha. Eu já cheguei em casa. Sei que eu tive um pequeno problema, que não é pequeno, acho que é médio o problema. Eu perdi a chave do caminhão. Perdi a chave do caminhão por quê? Porque eu saí de lá onde eu parquei o caminhão do Walmart. Até na minha casa eu vim andando. Então, eu não sei em que momento. Geralmente, eu ando com a chave aqui no peito. Eu não sei o que aconteceu, mas a chave se soltou, caiu. Agora eu vou ter que andar a pé de novo para ver se eu consigo encontrar a chave aqui onde eu passei, tá, galera? Porque se eu não encontrar a chave, eu vou estar mal. Se não encontrar, eu vou estar mal mesmo, porque eu tenho outra chave, mas está lá dentro do caminhão na ignição. Olha aqui. Eu ainda nem toquei na chave, olha aí. Olha aqui. Eu vim andando, andei mesmo a pé desde lá da minha casa para aqui, já dá uns tantos minutos, galera. Andei aproximadamente uns 15 minutos a pé, só andando a rodada, afuscando onde está a chave. Nossa. Oh, meus amigos. Olha a chave. Eu geralmente eu coloco a chave aqui. Eu acho que ela soltou desse pino aí. E como eu vim andando a falar o telefone, olha aí como é que ele está. Está vendo como é que ele está? Eu acho que ela soltou e eu não dei conta. Agora, quando eu estava em casa, eu queria voltar para o caminhão, que era para pegar algumas coisas e também encerrar o vídeo para vocês. É que eu verifiquei que a chave não estava aqui no meu porta-chave. Todas as chaves estavam aí e não estava. A chave do caminhão não estava. Depois comecei a me recordar quando eu abri a porta. Não tinha certeza se ela estava ou se não estava. Fiquei bem tonto, tá, galera? Bem tonto mesmo. O cara não sabia o que fazer mais essas horas. Gilberto é muito enjoado, galera. Gilberto é muito enjoado, tá, meus amigos? Gilberto é enjoado demais. Agora, eu não sei como eu vou fazer. Eu mandei me esperar aí no Walmart. Deixa eu só ligar, tá, galera? Espera aí. Galera, Gilberto é um homem do candeeiro. Deixa eu apagar o candeeiro aqui. Estou a falar o telefone e pedir para vir a minha busca. Fogo! Você não imagina como é que eu estava aflito. Eu estava bem aflito, tá, galera? Mas bem aflito mesmo. Agora, aqui, não tem espaço para manobrar. Então, eu pedi para me esperarem para vir e me esperar um pouquinho mais em frente. e, em seguida, vou lá para o caminhão. Tá, meus amigos? Vamos para rapidinho. Gilberto está se colocando rapidinho a pé. Espera aí. Galera, você não tem noção como é que a minha mão está congelada. Isso aqui é gelo, tá? Olha isso aqui. É gelo. A minha mão está congelada. Os lábios também. O meu carro está aí. Olha que está a minha espera aí. Porque eu queria chegar até no Walmart, mas pedi para vir me esperar aí. Porque está muito frio. Galera, o Gilberto já está aqui. Está sexta-feira. O Gilberto já está aqui. Brincadeira, tá, meus amigos? Vim buscar água. Vim comprar uma água. Uma cesta de água para levar para casa. Porque a água faz bem. A água faz super bem, tá, galera? Vocês viram há dias que eu comprei o olho lá no vídeo anterior em New Hampshire. Saiu também por 63, tá? Aqui no momento também está 63. Houve um amigo comentou. Então, não adianta. Não tem táxi, mas é mais caro. Mas, na verdade, o preço é esse aí, tá? Gilberto cometeu um erro. Gilberto enjoado cometeu um erro. Tá, galera? Por esse motivo é que eu vim aqui corrigir agora. Fechou? Vou só comprar um outro chaveiro como vocês viram aí que eu quase perdi a chave. Só que eu voltei e procurei a chave e consegui encontrar meus amigos. Então, vou ver se consigo comprar um chaveiro agora para colocar a chave em um lugar mais seguro que eu coloco aqui nessa fita. Vou encerrar aqui o vídeo para vocês para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Partilhe o nosso canal. O vídeo que eu te ajudei para vocês com felicidade. a caminho de 50 mil inscritos. Só com o vosso apoio e a vossa indicação a gente chegar lá. Tá, galera? Gilberto, essa semana ralou muito. Vocês viram, né? Gilberto ralou demais essa semana. Então, Gilberto está cansado para se descansar. Tudo de bom. Tenha uma ótima... Um ótimo sábado. Na verdade, hoje é quinta ou sexta? Não. Uma ótima sexta-feira que eu estou tão cansado que rodei tanto que nem sei que dia de semana eu hoje, tá, galera? Tenha uma ótima sexta-feira abençoada. Tudo de bom. Inscreva-me no canal. Patrindo esse canal. Vídeo todos os dias para vocês. Gilberto não falha, tá, galera? Gilberto não falha. Tudo de bom. Uma ótima sexta. Fui. Hahaha.